E aí pessoal, aqui quem fala é o Okian666 e estamos aqui para mais um vídeo e dessa vez aqui um RPG épico aí que foi lançado de graça recentemente na Steam que é o Reader of Icaro e bom pessoal, esse RPG aqui não é um RPG normal de Action ou de Skill normalzinha, ele tem muita coisa interessante e uma delas é a capacidade aí do nosso personagem capturar os monstros como se fosse Pokémon mesmo, ele tem a habilidade aí de capturar os monstros que ele quiser e tem até uma coleção aqui de monstros que você pode ter para deixar aí as coisas mais interessantes aqui temos as skills dos monstros e coisas do tipo, temos aqui alguns monstros que eu já peguei Bom, eu estou aqui com o meu dragão aqui, eu ainda vou pegar alguns bichos melhores que é... o problema é esse, eu estou com pouco bicho mas beleza, eu tenho que ir para outra cidade, para isso eu vou ter que ir voando porque tem uma montanha na frente e eu não quero dar a volta, então eu vou voando mesmo que se foda e bom pessoal, esse jogo aqui é um RPG voltado mesmo pela caça aí dessas criaturas mágicas e míticas fodásticas e bom, eu não consigo subir mais, eu consigo subir mais, porque eu não consegui mais para frente essa montanha não vai deixar eu passar, né? não, é... que bosta, eu acho que eu realmente vou ter que dar a volta Ah, foda-se então, né? Bom, é... esse jogo aqui se trata mesmo de captura dos monstros você vai ter alguns monstros no cenário que vocês podem capturar eles usando as skills e também algumas habilidades que você pode adquirir você vai ter que ter sorte e também fazer aí o que ele pede aí e aí os monstros vão sendo capturados com o tempo bom, a propósito, eu estou aqui com esse dragão aqui que eu capturei na verdade ele veio para mim em uma das missões aí de tempo e aí veio aleatoriamente esse dragão tem algumas missões que eles vão dar uns itens muito interessantes e bom, é isso aqui bom, vou descer aqui, né? talvez eu tenha que ir para o chão é beleza, agora eu tenho que ir para outro lugar ok, eu tenho que pegar, acho que um livro não entendi muito bem uma coisa em relação a livro e bom, além desses mapas colossais aqui que temos aqui no jogo temos animais aí que vocês podem usar como montaria diversos animais que vocês podem usar como montaria diversos pets entre eles eles vão ter algumas habilidades únicas cada monstrinho que você captura você também pode customizar eles colocando alguns acessórios os seus monstros tem uma área corrompida aqui não quero ter que dar a volta, então vou tentar pousar naquela clareira e chamar a área de lobisomens vamos lá provavelmente vou ter que pousar aqui deve ter alguma coisa mais para frente ah, é um portal não, não se machuca tanto é, ele não se machucou tanto boa vamos lá vou dar uma diminuída no gráfico por causa que o gráfico aqui ele está com uma configuração meio alta que ele está meio lagado ok, agora eu acho que estamos sem lag bom, ele é meio action ele tem essa mira aqui temos as skills quais podemos carregar, mirar focar e até mesmo usar essas habilidades para dar algum dano extra nos inimigos além disso os ataques são altamente físicos então você pode estar acertando mais de um inimigo de uma vez com o mesmo ataque e ele também pode usar uma espécie de esquiva para não tomar o dano ou tomar menos dano do seu ataque por causa que tem algumas partes que ele vai tomar um dano extra assim o capiroto eu já não tinha te matado antes ah, ótimo capiroto em vez de dupla nada nada mas eu não não tem um papo ali cutinhoso ali cutinhoso ali velho de guerra oh, filho da puta você está me atacando porque? ia não 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 Ah! É. Papotou de novo, né? Ok, acho melhor tomar uma poção aqui. Minha vida não tá muito grande não. Mas ok. Bom, o que eu precisava fazer mesmo aqui eu já fiz. Matar o bicho e pegar o livro. É como se eu fosse meio que entregador de uma biblioteca ou coisa do tipo. Mas ok. É, vamos lá. Vamos lá. Que bicho aqui, rapaz do caralho. Fala aqui, irmão. Uma morre logo. Fica aí, não falei contigo. Beleza. É, tem alguns animais em específico que eles vão voar e soltar algumas habilidades. E tem outros que são mais pra você correr e ser veloz com eles. Bom, eu uso mais o dragão pra voar nessas áreas. Mas tem áreas que você não vai poder usar uma montaria aérea. Você vai ter que usar uma montaria de terra, né? Pra andar no chão. Porque realmente... É, eu acho que vou ter que sair pelo portal. Eu não vou precisar. Eu não sei. Acabei de sair por ali. Foda-se. Deu direto. Foda-se. 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 Que lugar rapidamente pelo chão. Ou seguir alguém. Coisa do tipo. Capturar, montar outros tipos de montaria também. Bem útil. E eu bati numa árvore. Legal, né? E coisas do tipo. Coisas bem básicas mesmo. Eu não esperava vida na rua. Eu não esperava vida na rua, eu não esperava vida na rua. Nós estávamos fazendo crossbows por gerações. Eu quero a crossbow, eu quero conseguir lutar em cima da montaria. Para isso eu vou precisar de um item, que é uma crossbow. Vai logo, vai em gramação, vou e até o lugar. Bom, os pets costumam evoluir junto com você. Quanto mais você usa eles, eles vão ficar mais fortes com você. Quando você tiver um nível alto de habilidades com o pet, você poderá usar ele em combate. Então, pets mais fortes vão ter habilidades melhores para você lutar. Depois do tipo, caralho. É um treco gigante que está voando ali. Mas é quem, né? Vamos descer aqui embaixo. Descer para cima é meio complicado. Que caralho satânico é esse, velho? Ok, ok, ok. Eu vim buscar uma espécie de crossbow. Onde vim esses pássaros brancados? Eu quero... Eu espero que os dois de vocês possam salvar a nossa cidade. Ok, né? Em vez de você me entregar, você simplesmente fala Oh, meu amigo, tem. Sim, quero. Obrigado, senhor. Agora eu posso usar essa habilidade, certo? É, era para mim poder usar essa habilidade, né? Mas ok, né? Você não quer deixar eu usar essa habilidade nem fudendo mesmo, né? Vamos lá, skill. Vamos ver aqui. Depois eu tenho que equipar aqui o negócio, né? Aqui, ó. Na montaria. Bom, né, beleza. Eu acho que agora eu tenho que entregar a missão lá na PQP para conseguir... Ah, eu acho que eu tenho que fazer uma espécie de treinamento com o crossbow. Meu, se eu conseguir fazer uma espécie de treinamento com o crossbow... Meu, se eu conseguir fazer uma espécie de treinamento com o crossbow... Porra... Porra... Tá, ok, né? Eu tenho que descer... É, eu não sei como matar essas porcaria. Ok, né? Vamos ver aqui. Inventório. Era pra mim poder, né? Era pra mim poder, né? Usar esse aqui. Inventário. Familiares. Então tá, familiares. Então tá, familiares. Eu tenho aqui... Hum... Bom... Eu vou usar meu lobo, né? Então eu acho que vou colocar essa sela aqui no meu lobo. Hum... Não, não posso, né? Ok. Então eu vou colocar a sela no cavalo. Não. Pra level 10. Ah, ok. Tá, não tem nenhum monstro level 10 aqui, né? Ok. Então vai ser você mesmo. Oh, shit! Tô morrendo do que, ó? Caraca, velho. Tô morrendo não sei do que. Tachicardia aqui, ó. Ok. Tachicardia aqui, ó. Ok. Então tá. Vamos ver o que eu tenho que fazer, né? Tá ótimo. Eu vou colocar esse daqui aqui, né? Tá bom. É pra cá, caramba. Isso. Tá, agora eu tenho que matar aqueles passarinhos, eu acho, né? Os passarinhos só aparecem aqui, né? Deixa eu descer um pouco. Que legal, eu gostei disso. Ok, agora eu vou te matar. Caraca, esse pássaro do satã ele não morre. Tá, agora eu consegui. Tá, beleza. Vamos lá, mata esse bicho. Beleza, eu consegui matar um. Já avanço. Agora eu consigo atacar voando, que é bem legal, não deu louco mesmo. Bom pessoal, voltei, eu tive que dar uma pausa aqui. Mas tem agora como atacar os bichos voando, que isso daí já vai ser uma mão na roda pra mim. Os kings vão aí. Os caras já estão um pouco mais evoluídos. Preciso ter uma pausa o mais rápido possível, senão... Bal bal. Tá, agora eu tenho que destruir acho que as defesas. Blame, flame. Ah não, são esses pássaros maiores. Tá, eu posso voar em volta dele. Ótimo. Consegui matar eles. Velho, isso daqui é bom pra caramba. Agora eu posso matar os bichos sem precisar lutar diretamente com eles. Nossa, isso daqui é uma mão na roda, velho. Beleza. Acho que agora também vai começar a aparecer bichos que vão pra gente pegar. Uma garra melhor aí. Que bom, pessoal. Vamos ver aqui. Vamos ver alguma coisa da hora aqui pra gente colocar. Esse daqui é pra nível 15. Psicodefense. É. A gente não tá usando muito Psicodefense mesmo aqui, né? Ah, isso daqui é bom pra... Deixa eu ver. Pegar um bichinho bom. É, ok. Vamos ver aqui. Skills. Vamos ver aqui. Tá, pegando essas duas skills aqui. O próximo skill vai ser no próximo nível. Vou liberar... Crossbow Mountain. É. Isso daqui vai... É... Aumentar algumas habilidades da Crossbow. Que é bom. Que assim a gente não precisa descer e lutar corpo a corpo com os bichos. A gente pode matar eles voando. Que é bom pra caramba isso. Tá. Albina Mask. É... Não sei pra que serve isso daqui. Mas ok. Parece que agora a gente tem alguns bichos novos agora que vai aparecer pra gente. Que é bom. A gente vai ter bichinhos novos pra capturar. Eu tenho três elite aqui. Esse aqui é o quarto elite. Só que ele é de tempo. Como vocês podem ver. O resto eles não são elite. Mas eu posso transformar um deles em elite mais tarde. Não sei como. Mas eu vou tentar. É... Eu vou ver se eu consigo um lobo melhor que aquele. E se eu conseguir eu vou transformar ele num Argus. Ver se é o nosso cachorrinho. E aí a gente vai poder aí... É... A gente vai poder fazer muita coisa aí com eles. Que porra é essa? Eu tenho aqui essa. Não sei. Bom. Tem muita coisa aqui que eu não sei pra que serve ainda. Quem tiver aí jogando também esse jogo aí na Steam. Eles podem também me encontrar no jogo. E dar dicas. Porque realmente eu vou precisar muito das dicas de vocês aí. Pra esse jogo. Talvez vire uma série permanente aí no canal. Chegando a um nível bem alto aí no jogo. A gente pode ver algumas coisas. Um familiar workshop. É... Talvez seja uma boa visitar esses lugares. Mas é isso pessoal. Quem gostou do vídeo dá um like. Dá um favorito. Se inscreve no canal. Quem já não for inscrito. Compartilha nas redes sociais. Com os seus amigos. E é isso. Ó quem falou. Ó quem vazou. E fui. E vamos lá dragão.